A mansa vaca parida pega touro mandigueiro Desempestado num cavalo torando cerca e facheiro Só conquista essas façanhas quem nasceu pra ser vaqueiro Pesquisando cangaceiro o grande foi Virgulino Matador foi Jararaca, Valente Antônio Silvino Mas nenhum tinha coragem do vaqueiro nordestino O vaqueiro nordestino, seu teatro é um cercado Não dá um gibão de couro num paletó importado Porque não sabe viver longe do cheiro do gato Ele só anda montado para provar sua raça Onde o cavalo passa, o vaqueiro também passa E passa em lugar tão estreito que chega o gibão se amassa Vai pra o campo achando graça na pista ou no mato ralo Bota o cavalo num touro ouvindo o som do batalo E aonde o bicho passar cabe ele e o cavalo De manhã senteia balo vai pra o curral satisfeito Se acocora, se apruma, puxa no bico do peito E fica dizendo ao patrão, tira a leite é desse jeito De gibão e guarda-peito os trinta dias do mês Não usa linho pras pelas, não quer perfume francês Porque seu perfume é cheiro de suor de rei O vaqueiro camponês, quando volta pra o terreiro Ele cuida do cavalo que é seu melhor companheiro Dá ração ao bicho bruto e só come por derradeiro Ei, herói, por ser vaqueiro tem um valor em conteste Só usa chapéu de couro, gibão, a roupa que veste Foi por isso que Jacó criou fama no Nordeste Mas a mídia tem seu teste que só faz divulgação Da fama de Michael Jackson tem toda televisão Mas se esquece da bravura do raqueiro do sertão Seria bom pra um sertão se o governo brasileiro Fizesse em cada curral a estátua de um guerreiro E um monumento de ouro onde morresse um vaqueiro Tem vaqueiro fazendeiro ganhando campeonato Em São José do Egito, em Juazeiro e no Crato Correr no morão é fácil, difícil é correr no mar Vive no anonimato só pra Deus fazendo prece Se deita depois da tarde e acorda quando amanhece Nasceu pra morrer herói e o mundo não reconhece Depois que faço uma prece, tudo no sertão eu vejo Um pedaço de gibão e a tábua velha de queijo Eu estou vendo o retrato do raqueiro sertanejo Guerreiro que tem desejo de fama de guerrilheiro Nem Lampião na pistola nem Antônio Conselheiro Teve um terço da coragem da bravura do vaqueiro Ele é quem corre ligeiro que chega agora ou depois Sabe aonde tem o pasto e cuida melhor dos bois Por isso eu acho o vaqueiro mais herói do que nós dois